Pronto lado, de boneco atras Atras de tu, 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 atras de tu ... ... A trajeto é tua... ... atua atua oa-tua è tua tua atua a tua atua 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 oa matrimoninya na face either O que é isso? O cara do... 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 O cara do tambor 2 O cara do tambor 2 O cara do tambor 2 O vídeo do Aki sorriu De lança na mão jogou na cara O balão na orelha tu subiu Aí ela fica... Mesmo sabendo que não vale nada Mas já se envolve em ciência Pedindo pra levar pra casa Sabe que vai tomar Olha como a pichina dela sobe Como ela fica rindo a toa Condução da base depois do amassinho que tomou na treta Da treta O cara do... O que você quer? O que você quer? O que você quer? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Não acredito que você pegou aqui, se mora a peça, essa porrada vai mexer aqui, pô Peixerequinha, 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 a bruna perrinha Peixerequinha, 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 a bruna perrinha Peixerequinha, peixerequinha, peixerequinha